Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química e esse é um exercício que a gente faz para a série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal onde você faz uma pergunta de química e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar dessa série enviando questões de química para a gente, é só você ir até os comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, mandar a hashtag química e comentar a sua questão. Esse mandar a hashtag química você manda nos comentários mesmo, tá? Você vai lá e comenta a hashtag química e logo embaixo você vai lá e comenta a sua questão de química. Você pode também enviar o seu nome completo para que eu saiba quem foi que enviou esta questão, belezinha? Então vamos lá, quem enviou a questão que a gente vai resolver agora foi o Kahneman Kurz e diz o seguinte A massa de NaOH, que é o hidróxido de sódio necessário para preparar 300 ml de uma solução de concentração 2 gramas por litro é igual a quanto? Bom, a gente tem uma concentração aqui que é concentração comum, né? Concentração comum, ela é medida por massa do soluto pelo volume da solução. E aqui eu tenho um volume, maravilha, e a única coisa que eu não tenho, que eu estou procurando é a massa. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula, só que ao invés de a gente trabalhar com ela dessa forma a gente vai pegar esse volume aqui que a gente sabe, vamos pegar a concentração que a gente sabe e vamos deixar todo mundo lá daquele lado da equação, lá do lado da equação onde está a concentração. Assim eu deixo a massa aqui sozinha. A massa é o que eu não sei, é como se fosse o X da matemática. Se eu não sei a massa, eu deixo ela sozinha para tentar descobrir ela. E aí o que vai acontecer? Bom, vai ficar que a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Só tem um probleminha, o meu volume está em ml. E se vocês notarem, a minha concentração está em gramas por litro. O meu volume tem que estar na mesma unidade do volume aqui, em litro, que está na minha concentração. Então eu tenho que pegar esses meus 300 ml e dividi-los por mil. Quanto que fica isso? Bom, mil tem três zeros. Então eu vou pegar a vírgula aqui do 300 e vai andar uma, duas, três casas para a esquerda e eu corto ela. Vai dar 0,300 ou 0,3 que dá na mesma, tá? Então a resposta em litros, a conversão vai chegar em 0,3 litros. E é esse valor aqui de volume que eu vou utilizar. Minha massa de soluto, ou seja, a massa de NaOH que eu vou precisar utilizar, ela vai ser igual a 2 gramas por litro multiplicado por um volume de 0,3 litros. Quanto que dá 2 vezes 0,3? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 0,3 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 0 dá 0. Tem um número aqui antes da vírgula, então a vírgula vai andar uma casinha aqui, ó, na resposta para o lado esquerdo e eu vou cortar ela. Vai dar 0,6. A massa que eu vou ter é de 0,6. O quê? Bom, olha só. Só o grama aqui vai cortar, desculpa, o litro aqui embaixo vai cortar com o litro aqui em cima. Só vai sobrar o grama que eu tenho aqui deste lado da equação. Então a gente vai ter que a massa do soluto é igual a 0,6 gramas de NaOH. E aqui a gente termina a resolução deste exercício de química que eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da resolução deste exercício, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal. Se inscrevam em nosso canal no YouTube, caso ainda não sejam inscritos, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro de todas as novidades do canal Estuda Mais. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.